Bom dia, companheiros e companheiras. É uma honra e uma satisfação participar desse debate, dessa discussão. A crise juntou todos os temas, internacionais e nacionais. Os 40 anos de hegemonia neoliberal coincide com os 40 anos de vida do PT. A mão invisível do mercado está mostrando, através da mão invisível do vírus, a crise do capitalismo. E essa crise, diferentemente de 2008, que foi de dentro para fora, essa crise é de fora para dentro. E é uma crise imprevisível, mas ela revela a previsibilidade do sistema capitalista no seu estágio, na sua configuração econômica e política e neoliberal. Que é a alta concentração da renda, a miséria que atinge contingentes populacionais enormes do mundo, o nível de destruição das políticas públicas, que vem desde o fim do Estado do bem-estar social, até as políticas mais recentes de privatização, desregulamentação, de corte nos investimentos na saúde, na educação, no saneamento, na assistência social. Eu diria que o capitalismo está nu. O capitalismo está nu, mas eles vão buscar colocar uma vestimenta. E aí vai se discutir, nesses 40 anos de experiência do PT, qual é a nossa grande tarefa. Em primeiro lugar, a partir da ideia que essa crise do coronavírus está radicalizando as características do capitalismo monopolista, das características da dominação imperialista, das características da financiarização da economia. Está radicalizando em termos de concentração da riqueza, do patrimônio, da renda, e radicalizando aquilo que já vinha se processando no mundo capitalista, que é a urbanização, a precarização dos direitos, a precarização das relações de trabalho, a destruição da segurança social, a capacidade do Estado financiar as condições para o exercício da cidadania. Então, essa crise está expondo as mazelas de maneira cruel, de maneira dura, provocando desespero, medo, insegurança, individualismo. Isso coloca para nós uma questão central. O mundo não será o mesmo após a crise do coronavírus. Essa crise do Covid-19 vai produzir mudanças. Essas mudanças, num quadro de crise, como o futuro da humanidade vai estar em disputa, está em disputa, cabe à esquerda se credenciar, se capacitar para entrar nessa disputa. E é um dilema. Dilema esse que está presente, como combinar uma política de diminuição de danos, de defesa da vida, defesa dos direitos, defesa da saúde, defesa da sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, uma crítica radical ao sistema, que não protegeu o mundo nem a população. A gente pode ver o que está acontecendo na Europa, a crise da Europa, a possibilidade, inclusive, de virar cinza, aquilo que foi construído como uma unidade para destruir o Estado do bem-estar social. A crise que a Itália está vivendo é simbólica. Para que serve a OTAN? A Itália tem sete bases da OTAN. Quem está segurando a barra dos italianos? Cuba, China, Rússia. E os tanques, e os mísseis, e os soldados da OTAN? É um exemplo disso. A situação da Espanha, a situação da Alemanha. Cadê a solidariedade? Cadê o fim das fronteiras? Cadê aquele discurso do Estado se afastando da regulamentação e das relações? Então, essa crise está produzindo, no meu modo de entender, elementos para uma nova configuração do futuro da humanidade. Aí é que eu coloco que, nesse ponto, nós temos que... Como essa crise, por si só, não vai fazer a transformação. Essa crise tem como principal tendência o aprofundamento das características desse capitalismo. As características da dominação interna e externa entre os países, as características da exclusão social. Não é por acaso que há um debate no mundo o que faz com o confinamento. Por que alguns dizem que o confinamento não pode ser total? Porque, para eles, uma parte da população é descartável. Quer dizer, é descartável. Não é mais nem exército de reserva. Pode ser descartável, pode morrer. Quer dizer, então, essa perversidade aparece querendo buscar uma salvação para a renda, para a riqueza, para os lucros e para a reestruturação pós-Covid-19. Por isso que nós temos que, nessa análise, dessa situação de que o sistema que se baseia na exploração, na coação e num tipo de hegemonia política, num tipo de dominação, ele pode querer se aprofundar e criar elementos de fazer reformas perversas do ponto de vista social, reformas econômicas de concentração e de maior financiarização e, ao mesmo tempo, instrumentos de uma espécie de autoritarismo de outro tipo. Um autoritarismo com apoio digital, autoritarismo de controle dos movimentos, dos partidos, das entidades, principalmente do campo de esquerda e do campo popular. Então, essa é a tendência que está posta na discussão desse futuro. E nós, da esquerda, temos que fazer uma crítica radical ao sistema que não está conseguindo proteger a população desse vírus. Porque houve uma escolha. Nesses 40 anos, o mundo foi organizado com a visão que começa com Tatche e com Riga do Estado mínimo, da desregulamentação, do individualismo, de criar uma governança mundial em relação à gestão econômica, que produziu a base disso, a financiarização. A questão, por exemplo, da privatização, que foi um processo amplo e restrito de privatização dos serviços, esse processo, esse credo, esse rosário que constitui a visão da globalização do Estado mínimo, ele está em xeque. O fato dele estar em xeque com o vírus não significa que ele vai se acabar. Ele pode adquirir novas formas de sobrevivência, de aprofundamento. A tendência é quem domina o mundo hoje e os países é tentar salvar-se se defendendo os mais ricos, os mais poderosos e defendendo relações internacionais ainda mais severas, dominadoras, excludentes. Por isso que eu acho que a nossa oposição tem que ter três elementos básicos. O primeiro elemento é defender medidas concretas para garantir a vida, a sobrevivência, os direitos, a qualidade social, renda mínima, salário, emprego. Nós temos que defender um conjunto, orçamento voltado para essas necessidades, nós temos que defender um conjunto de medidas para diminuir danos, defesa da vida, defesa da saúde. E aí é uma coisa bem ampla. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda tem que fazer uma crítica fundamentada, radical ao capitalismo e recuperar a legitimidade do discurso da esquerda, que está na base da fundação do PT há 40 anos. Está nessa base. A ideia de uma sociedade ser explorada e ser exploradores, a ideia de uma sociedade democrática, a ideia de uma sociedade solidária, a ideia de uma sociedade com a emancipação dos trabalhadores, a ideia de uma sociedade que nega esta ordem que domina o Brasil e o mundo. A partir daí, nós temos que claramente dizer que esse sistema tem que ser derrubado, tem que ser destruído, porque ele não protege a humanidade, não protege o povo, ele não garante. E aí, isso tem nome. Nós temos que ser uma esquerda e uma oposição que defenda claramente o socialismo, a socialização das relações sociais e de produção, a distribuição do poder dentro de uma visão de radicalização da democracia, a discussão dos valores de como a sociedade deve se organizar e se estruturar e fazer desta defesa do socialismo uma nova visão de mundo, porque a discussão hoje é mundial. Qualquer estratégia tem que ser encarada mundialmente. Qual é a nova ordem mundial? Uma nova ordem mundial democrática, uma nova ordem mundial pluralista, uma nova ordem mundial com base nos valores da solidariedade, nos valores do apoio, nos valores da não interferência, uma sociedade mundial, uma ordem mundial de outro tipo, porque a ordem mundial está exposta na sua dureza, na sua perversidade. E, nesse sentido, eu entendo que a esquerda tem legitimidade para fazer um discurso de uma oposição ao sistema, a esta ordem que está aí. E esse processo traz aqui para o nosso país que nós temos, veja bem, paradoxalmente ou ocasionalmente, nós estamos aí no meio de dois grandes momentos da história do PT, que foi a nossa derrota com o golpe, com a interdição do Copenlula e a eleição desse governo que está aí, no quadro de uma crise econômica e social que vinha já se arrastando desde 2008 e a lição da crise de 2008 é que nós tínhamos que ter adotado medidas estruturais para enfrentar aquela crise e a crise de 2008 é diferente da crise de 2020, porque a de 2008 era de dentro para fora, essa é de fora para dentro, essa partiu dos Estados Unidos, essa última veio da China. Essa discussão mais estrutural tem que capacitar a esquerda a defender uma estratégia de rupturas, uma estratégia de enfrentamento e de confrontação política. Não estou falando que nós temos condições de ser a força hegemônica, mas nós temos que nos credenciar com legitimidade, com força, com credibilidade para mostrar o que foi produzido no mundo e no nosso país para que está mostrando a impotência diante da mão invisível do coronavírus, destruindo e expondo. Cadê a mão invisível do mercado? A mão invisível do mercado não está adiantando nada, está aparecendo. Essa mão invisível do mercado que quer bater, destruir a população não está nem aí para a vida? É isso que nós temos que colocar. Portanto, a esquerda está sendo chamada a adotar uma posição mais radical do ponto de vista do seu discurso e do seu projeto. E, no meu entendimento, esse projeto, o PT, tem um desafio muito grande. Eu acho que nós tivemos alguns desafios na nossa história. O primeiro desafio foi viabilizar o partido. O segundo desafio foi a nossa identidade que vem com marcas importantes e nós soubemos navegar a conta maré para defender essa identidade como foi a posição em relação ao colégio eleitoral e a própria constituinte que nós fizemos aquela declaração fazendo uma crítica pontual à ordem constitucional estatal que nasceu daquela Constituição. Nós não convalidamos o pacto e o acordo por cima. O PT foi fundamental e ele enfrentou o desafio de construir uma alternativa que eu acho que nós temos que resgatar elementos dela que é chamada de alternativa democrática e popular no sentido da luta pelo socialismo. Este é um processo que tem esse desafio deve nos iluminar nos esclarecer para enfrentar essa situação agora. Até porque o outro desafio nosso que ainda não está solucionado que é a nossa experiência de governo e essa experiência de governo que foi mudar a ordem por dentro da ordem nós temos que fazer uma avaliação que essa experiência nós fomos claro derrotados pelos acertos mas os nossos erros facilitaram a nossa derrota. Este é uma discussão que nós temos que fazer. E o grande desafio do PT hoje pós 40 anos desses 40 anos é ele se recolocar se repaginar se reorientar no sentido de uma elaboração estratégica e programática tendo como ponto central a luta contra o sistema capitalista e uma força de esquerda que defende claramente o socialismo democrático nós temos que deixar isso muito claro na nossa intervenção isso significa doutrinarismo isso significa cair no isolamento nós temos que ter uma pauta de alianças pontuais para enfrentar a crise social a crise sanitária a crise do desemprego a crise da renda tudo isso nós podemos fazer agora nós temos nós não podemos transformar este movimento para diminuir os danos como se fosse essa estratégia a nossa estratégia o nosso programa é de substituição dessa ordem nós temos que ser paladinos de uma outra ordem e a esquerda deve se credenciar para propagar essa nova ordem esse novo caminho claro nós temos que fazer as mediações nós temos que fazer as alianças nós temos que fazer um bloco uma aliança permanente com a esquerda podemos fazer alianças pontuais que não são permanentes com os setores que se oponham pontualmente a essa ou aquela medida e aquilo que melhorar a vida do povo nesse quadro de desespero social nós temos que estar juntos agora nós não podemos nessa crise que está em curso ser a cereja do bolo para um pacto nacional para um governo de emergência nacional um governo de salvação nacional que eu acho que nós temos é que fazer um movimento oposto o PT resgata nos seus 40 anos o que ele representou para a população o que ele significa para a população pobre desse país o que ele significa para a militância que tem capilaridade orgânica nesse país para o que representa a liderança do nosso compelo Lula como uma liderança que dialoga e dá rumo para essa população que está vivendo uma situação de desespero e de perplexidade e aí no meu entendimento nós podemos construir nesse processo uma outra visão de organização das nossas forças uma organização que possa significar de um lado a luta institucional e a luta social talvez resgatar aquele desafio do início do PT que a gente combinava um pé na institucionalidade e um pé na luta social o decisivo é a luta social o decisivo é a gente se reconectar com o povo o decisivo é a gente ir para a nossa base social que está enfrentando essa crise profunda e ao mesmo tempo eu acho que é necessário uma outra estruturação política do partido uma uma estruturação de um de de uma direção capaz de dar rumo a essa situação é com pouco as lideranças os quadros as pessoas que estão pensando as pessoas que estão elaborando para enfrentar essa situação é uma situação inteiramente nova e nesse sentido a formação política tem que ter um destaque muito grande por isso que eu acho que essa experiência da ERAP é muito importante eu estou aqui até demonstrando com a minha participação concreta o significado de a gente juntar esses quadros para fazer uma reflexão sobre os desafios da esquerda e do PT nesses 40 anos portanto os 40 anos do PT vamos usar a imagem é um carro com para-brisa e retrovisor nem só o retrovisor nem só o para-brisa mas também não dá para deixar de lado o retrovisor temos que ter o retrovisor para avaliar os nossos grandes acertos os nossos erros as nossas limitações mas o para-brisa é fundamental para a gente ser protagonista de um futuro e o futuro que nós temos que ser paladinos e protagonista do futuro humanista democrático solidário libertário fraternal que tem nome que é a defesa do socialismo com todas as suas experiências e a esquerda tem que defender essa visão dentro de uma análise inclusive que ela tem autoridade para fazer esta análise e esta prestação de conta é a minha contribuição companheiros e coerentes e a minha contribuição é a minha contribuição para fazer